Pra sua direita e pra sua esquerda Você tá fazendo parte de um novo marco na vida do Fernando Sorocaba Em todo o Brasil Mãozinha lá pra cima Mão direita, mão esquerda lá no fundo aqui Joga tudo de ruim lá pra cima, seu Paulo Joga lá pra cima Joga a tristeza Só alegria aqui essa noite Joga lá pra cima Quem tem voz aí, tá vivo, faz um pariu enorme Essa noite Seja bem-vindo a esse DVD A esse projeto incrível Todos aqui estão presentes A todos, sejam muito bem-vindos Todos aqui Nós estamos nessa noite pra realmente celebrar Eu tenho certeza que vai ser um projeto incrível Pra todo o país e pra vocês aqui presentes Fernando Sorocaba É churrasco!